A água chegou na área rural de floresta em Pernambuco e Dona Maria estava lá para ver. Foi maravilhoso, fomos encontrar ela em cima do alto, aí olhamos, demoramos, olhamos um pedacinho, aí ela seguiu para lá, nós viemos para casa, seguiu para a barragem, foi muito bonito. Faz um ano que não chove no quintal da aposentada, a seca que castigou Dona Maria por 72 anos, agora já não assusta mais. Aqui nós já sofremos, ter dias de querer fazer a comida e não ter água, né? Hoje nós estamos ricos na água. A terceira estação de bombeamento do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco foi acionada pelo presidente Michel Temer. Agora a água do Velho Chico prossegue na missão de levar vida aonde antes só havia esperança. Quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que ao longo do tempo esta região toda se desenvolverá mais ainda, porque ao lado dela, como disse o prefeito, como disse o governador, outras tantas obras serão realizadas para complementar esta obra extraordinária. Aqui a água do Velho Chico vai ser elevada a uma altura de 63 metros e meio, o equivalente a um prédio de 21 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 61 quilômetros por Pernambuco rumo a Paraíba. No caminho, vai abastecer três reservatórios e um aqueduto. Um desafio que está sendo vencido com a ajuda de quem sabe bem o perrengue que é viver sem água. A população participa ativamente na obra, na maioria, 90% dos nossos funcionários são locais. Então isso gera um emprego, gera desenvolvimento nas cidades. Aí o pessoal participa muito e vibra muito com a obra. O governo federal investiu 87 milhões de reais na terceira estação de bombeamento. O eixo leste da transposição tem seis estações, distribuídas em 217 quilômetros. A água do São Francisco é captada em floresta e vai seguir pelo interior de Pernambuco até Monteiro, na Paraíba, onde vai se encontrar com o rio Paraíba e seguir para a Campina Grande. O custo total da transposição está estimado em 9 bilhões e 600 milhões de reais. Quando estiver pronto, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estaremos no próximo mês de fevereiro inaugurando a estação de bombeamento 4, a estação de bombeamento 5, a estação de bombeamento 6. Nós estaremos já na primeira semana de março fazendo tão sonhada a chegada da água do São Francisco até o estado da Paraíba, demonstrando o compromisso deste governo. O governo federal também anunciou a liberação de mais de 40 milhões de reais para o início do projeto do ramal do Agreste. A obra vai garantir água de qualidade para o consumo humano a mais de 2 milhões de moradores do Agreste pernambucano. Segundo o presidente Michel Temer, ainda este ano, a água do rio São Francisco deve começar a chegar às casas da população. Agora está sendo, volto a dizer, agilizada para que em brevíssimo tempo nós possamos não apenas inaugurar o chamado Eixo Leste, para logo em seguida, ainda neste ano, inaugurar o Eixo Norte, praticamente completando a transposição do rio São Francisco. Legenda Adriana Zanotto